Vou ensinar vocês a colocar uns cílios postiços super rápido e fácil usando a caneta Fixed Liner da Bela Femi. Postei um vídeo lá nos stories, inclusive se você não me segue lá, segue, é jessica__fisher, eu vou amar até vocês lá no Instagram. E eu postei um vídeo colocando os cílios postiços usando essa caneta que é, menina, revolucionário. Ontem eu usei essa caneta pra fazer o teste e, menina, o trem dura pra caramba. Inclusive, hoje cedo de novo, olha, tá vendo isso aqui? Eu coloquei aqui na minha mão um pouco da caneta porque ela é delineadora com cola dos cílios postiços e olha isso aqui, tá até agora aqui. Então eu vou ensinar vocês como que coloca os cílios postiços. Pra você aprender a colocar esses cílios digníssimos, ó, você vai precisar de uma pinça, é claro, da cartela de cílios. E pra cola, hoje nós vamos usar essa Fixie Liner, que é uma caneta delineadora que promete tanto fazer delineado quanto colar os cílios. Então vamos lá. Vamos largar de conversa e colocar esses cílios. Vamos usar a caneta delineadora. E aí a gente vai fazer o delineado. Já fica com seus cílios a pinça na bancada preparada. Um detalhe. Você primeiro mede, meça os cílios pra ver se é do tamanho do seu olho, tá? Então vamos ver aqui, como eu já sei que eu já usei aqui esses cílios, né? Ó, tá vendo? Ele vai até aqui, normal. Até aqui. Então pra mim tá perfeito esses cílios. Mas se você achar que tiver muito grande, você pode cortar. E eu sempre corto da parte de dentro. Então eu sempre corto esse lado aqui, ó. Desse lado aqui, um pouquinho. Preparadas? Bora. Você vai aplicar bem rente aos cílios. Com a pinça. E aí você vem e coloca aqui no meio. Vem no meio primeiro. E aí eu venho com o dedo, tá? Mas vocês podem usar a pinça. Você vem só encaixando aqui, ó. Olha isso. Planeta da desenhadora. Com a cola. R$25,00. Não é propaganda. Poderia ser. Se você tiver com a maquiagem toda pronta, eu gosto de fazer isso aqui com o olho, tá? Mas isso é a minha opinião. Dá certo comigo. Se você tiver com a maquiagem, você pega uma esponjinha, dessas de maquiagem, e você faz assim, tá? Não usa o dedo, não. Porque seu dedo vai tá com oleosidade. Sua mão vai tá com oleosidade, né? Então... Tento não usar a mão. Mas como aqui eu tô com a cara limpa, não tem problema. Mas eu tô usando aqui, ó. Uma esponjinha. Esponjinha não. Tô usando aqui um algodão. Ai, menino. Tô tremendo. Porque uma coisa é eu fazer pra mim mesmo, né? Outra coisa é você filmar. Peraí que tem uma colinha aqui. Tem um cabelinho. Vai. No meio. Aí com o dedo mesmo eu venho aqui só grudando. Prontinho. Meu Deus do céu. Olha isso. Super rápido e prático. Eu juro. E aí você se pergunta, né? Ai, Jéssica, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Você acha que eu nasci sabendo fazer isso, menina? Eu? Claro que não, menina. Eu faço e refaço e refaço o trem. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo. Até o trem dar certo, tá entendendo? Então o segredo dos cílios, o segredo do delineado, o segredo de aprender a maquiar é ficar treinando. Eu não sou perfeita não, viu? Ainda tô treinando a fazer uns contornos, outros paranaui aí, mas isso é conversa pra outro vídeo. Me conta aqui o que vocês acharam desses cílios bafônicos. Foi fácil? Foi difícil? O que vocês acharam? E ó, menina, treina daí que eu tô treinando daqui, tá bom? Ai, não esquece de se inscrever lá no meu Instagram também, tá? É jessica__fisher. Vou deixar o link aqui também na descrição pra vocês, tá bom? Ah, outra coisa, eu vi que na Shopee tá vendendo essa caneta e é R$25,00, então vou deixar o link aqui também na descrição pra vocês, tá bom? E não é publicidade. E tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Um beijo, fica com Deus e até mais!